Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar spot de embutir. Vamos lá pessoal! Pessoal, o spot de embutir ele vem com essa peça principal aqui que é o spot todo e o soquete. Nesse caso aqui é um soquete para a lâmpada dicroica, ok? Pode ser também uma lâmpada LED com o formato da lâmpada dicroica que tem visto muito no mercado hoje. Mas basicamente isso aqui é o spot que a gente vai embutir. O formato do spot ele é arredondado, aqui é um serracopo 60 e ele tem essas duas peças que são as peças que vão prender dentro do forro e mais essa peça aqui que é para não deixar girar. Então quando você fizer o corte, seja no MDF, seja no gesso ou seja no trywall, você tem que prever esses cortes aqui para a peça encaixar completamente e não ficar girando, ok? E a parte de instalar, você tira esse arame de ferro apertando aqui, parece uma mola. Você vai colocar essas duas abas que são as molas que prendem dentro do buraco. Vou passar o cabo aqui por dentro e você vai encaixar. Pronto! Seja no gesso, seja no MDF ou seja no drywall, a parte de encostar a peça é assim. Agora ela ficou presa, inclusive ela fica bem fir. O próximo passo é emendar o soquete aqui. Então estou usando aqui um conector de torção para facilitar o uso da emenda desses dois cabos. Então o conector de torção é bem simples, juntou os cabos, você gira em sentido horário aqui e ele já faz o aperto dos cabos e faz a emenda. Porque aí fica bem firme e não solta. E ele já faz a isolação, não precisa de passar fita isolante. Coloca esses cabos para dentro e aqui a gente coloca a lâmpada. Então estou com a lâmpada aqui de LED no formato da lâmpada dicroic. É só colocar e girar, a lâmpada está encaixada no saquete. Encostou a lâmpada lá dentro, agora você vem com o arame, encosta essa aba aqui de um lado, tem um rasgo lateral aqui de um lado e do outro. Pronto! A lâmpada está presa. Esse spot tem uma regulagem de ângulo para a lâmpada que você consegue girar a lâmpada aqui e fazer um foco no local diferente. Está aí a instalação do spot de embutir. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida se inscreva no canal, depois comente aqui em baixo. Se é a primeira vez que está em nosso canal não deixe de se inscrever e receber todas as nossas autorizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site www.mundodaeletrica.com.br Valeu pessoal e até o próximo vídeo!